Agora, depois da aprovação daquele texto base, daquele destaque da proposta, tivemos a aprovação de destaques e emendas que apresentaram algumas distorções que permaneceram na proposta da reforma da Previdência. Citar aqui a dos policiais, e principalmente a polícia legislativa, que eu acho que é um símbolo daquele destaque aprovado. Enquanto um policial legislativo que está na ativa vai se aposentar com 53 anos, o vigilante de casa noturna, o vigilante de supermercado, vai continuar se aposentando com 65 anos, ou vai se aposentar com 65 anos, porque algumas distorções ficaram ainda nesse texto. Teve ali movimento do governo, da oposição, deputado? O Congresso continua sendo esse resultado de um caldeirão de pressão de corporações públicas e privadas, principalmente públicas, que foi o símbolo dos dois destaques dos professores e dos policiais. Nesse caso específico dos policiais teve um empenho pessoal do Presidente da República, que esse destaque fosse aprovado. Ele era um destaque que havia uma negociação já para se manter o texto, como no relatório do deputado Samuel Moreira, que já previa condições especiais para policiais, mas ainda assim pressionado com a difusão daquele vídeo que os policiais chamavam Bolsonaro de traidor, etc., o Presidente começou a pedir pessoalmente os votos para esse destaque. Eu, inclusive, tive no café da manhã em que o Presidente pediu aos parlamentares, me pediu pessoalmente o voto para esse destaque, o que fez com que toda a movimentação do Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que esse destaque fosse descartado, fosse tratorada, digamos assim. E acabou passando porque é mais simples você ceder a pressão de corporações, tanto que você pode reparar que todos os líderes que votaram a favor desses destaques, que desidrataram a reforma, subiram na tribuna e ficaram com as suas bancadas atrás, falando orgulhosamente como eles defendem a corporação A ou a corporação B. Mas toda vez que eles votaram contra um destaque para preservar o texto original do relatório e preservar a economia, aí ninguém falou nada, votou e ficou quieto. É possível ainda rever essas distorções, deputados? Tem que fazer uma avaliação que a reforma já avançou muito. Tivemos avanços importantes aqui com a reforma da Previdência. Agora, essas distorções, é possível ainda, de alguma forma, no Senado? A gente sabe que cabem destaques supressivos no Senado. Ou não há ambiente para isso? As corporações realmente estão pesando demais e vai ser muito difícil mudar isso. Acho que é muito difícil qualquer tipo de mudança. O que se fala é uma mudança no Senado, até uma mudança positiva, para a inclusão de estados e municípios. Sendo aprovado no Senado, haveria promulgação parcial, como já é de prática a casa, do que foi aprovado na Câmara e que foi aprovado no Senado. E voltaria só a PEC com a questão dos estados e municípios para a Câmara dos Deputados. Que eu, pessoalmente, sou favorável e trabalho para que tenha votos. Mas, em relação aos dois destaques das corporações, eu duvido muito que tenha algum tipo de modificação. Mas, ainda que a gente esteja agora focando nesses dois pontos negativos, acho que o saldo geral é positivo. No início do ano, a gente tinha uma perspectiva bem pessimista de ou não aprovar nada, ou aprovar uma reforma bastante desidratada. E a economia, pelo menos o que se diz até agora, a grande verdade, aliás, fazendo um parêntese, é que ninguém sabe exatamente quanto custa esse destaque. Nem o governo, nem a oposição, nem quem fez o destaque, nem o relator. Ninguém sabe exatamente quanto vai custar esses dois destaques. Mas, a estimativa que a gente tem é que, ainda assim, a economia vai ser de 900 bilhões, o que é extremamente positivo. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal. E também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.